Música Na minha quebrada de novo Tamo junto galera Canal Mijo de Égua O canal que tem clandestino É isso ai Essa cabina ta batendo igual não sei o que É Mas ta vindo muito devagar É porque você não quer passar né Então Essa aqui é a única parte foda De vir do De ir pro nosso pátio aqui É esse pedacinho aqui Os caras ao invés de fazer uma Sei lá Uma pontezinha por debaixo da ferrovia ali Alguma coisa ali pra passar pro lado de cá Que a área do céu ta de lá né Aí evitaria de passar aqui dentro Mas Quem sou eu pra falar algo né Um simples cidadão que paga as taxas Hoje de madrugada eu passei aqui com a Um porta container E sem container em cima É uma barulheira No meio das casas aqui né Valeu E é o mesmo problema que tava no Volvo Só que o Volvo ali a Ele tava regulado no No máximo né Aí a gente torceu ele lá Ele melhorou 100% Acho que esse aqui Ou as molas foram pro saco Ou se não é só aquilo ali né Parar ali e dar uma olhada Valeu Então E aí 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 A parte nossa aí, e a entrega ela é por aqui ó, que negócio, bond, bond. Essa é a empresinha aí que mexe com o frigorifero né, o escritório nosso é aqui, e essa rua de bossa aqui ó. Ah, a steca aqui. Para aqui e ir lá perguntar. Olha a merda que eu tu fez lá, eu já vi, olha lá, onde ele bateu lá. Ó, não era ali, ele falou que é no outro da frente aqui ó. Ah, acinei esse daqui né. Ah, que eu vou pro carro toda aqui caramba. Acho que ela vou entrar né. Vou alargar um pouquinho aqui. E aí 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 Que bom que dá pra usar o outro aqui na frente Cuidado com o portão aqui Aproveita a calçada Que aí dá De boa 100% Achei que ia ser pior O motor meu foi Ele Ele foi dar o L dentro do pátio Igual esse que eu tava aí agora Aí garro nessa grade aí Valeu Deixa eu tirar foto lá Rapidão Olha lá Ali dentro Ele foi tentar dar o L ali dentro Ali e fodeu com o trem e tudo Os caras lá Tá vendo Ah é foda O cara pega e vai É banido aí do lugar Eles não querem aqui mais Agora vamos fazer aqueles 700 km até o nosso pátio Longe Bem longe E aí E aí E aí Tampi tá no escritório E aí Agora sim Janelinha Parra Obrigado 700 km Longe Longe É Longe Esse cara tá enchendo de bagulheira aqui, deixa eu dar uma rézinha aqui, vamos ver o que que eu faço aqui, obviamente eu peguei esse lugar aqui junto com esses outros, então esse cara faz o trampinho dele de um lado, a gente faz o nosso do outro, só tem que tomar cuidado aí para não agarrar o bagulho do cara aí. Eu já perdi a visão, traz o trailer dele ali, eu não vejo lá mais. Agora eu tô vendo lá, foi de boa. Encher uns galãozinhos de AdBlue ali para colocar nesse caminhão, a gente tá quase na reserva já, tem que tirar meu carro. Vinte e nove graus, suando igual tampa de chaleira, nessa senhora. Fedendo mais que macaco vencido. Esse é nosso, esse é nosso, essa eu passei para a empresa, agora esse aqui é produto de Marigaia, é o carro da Dinda, é o carro da Dinda. Esse é nosso, a vanzinha, vou botar ele colado aqui agora. Aí cabe um, dois, três, quatro, a rampa aqui eu deixo livre, cinco, seis, sete, certinho. Eu posso jogar um aqui na frente também, oito, mas oito a gente não tem, só sete. Eu posso jogar um aqui então. Oi, 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 oi. Rala em queijo 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 Rala 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 Rala